Olá galera, beleza, eu sou a Mel Cruz, hoje eu estou aqui no Minecraft, sabe o que eu vou fazer galerinha? Hoje eu vou pro Nether E galerinha, eu ia avisar pra vocês, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal e ativar as notificações, tá bom? Agora eu vou lá Eu ontem eu fiz esse molde aqui, né, mas eu fui lá no cavino pegar o minério de ferro E depois sobram esses quatro pernos aqui, eu não sei o que eu vou usar esses ferros, acho que eu vou usar pra fazer o esquerdo Porque qualquer coisa eu vou pro Nether Que eu posso seguir Ah, eu já sei onde fica a lava Lá numa caverna eu achei uma lava aqui Peraí, se eu vou procurar, vai tomar A gente tem que ir pra lá, olha aqui, essa árvore aqui Ai, tem que tomar cuidado pros mob não me matar Eu não gosto que eu não morro Peraí, eu vou ficar vendo, peraí Perdi a caverna, na caverna eu achei no lar, mas agora eu já estou perdido. Perdi a caverna, agora eu estou perdido, perdido como se fosse uma pessoa na vida real que se perde em uma flor. Perdi a caverna eu coloquei, mas depois eu vou pegar, mas depois eu vou pegar, mas eu vou pegar. Ah, já achei, já achei Vou botar uma sobrevivência Eu já sabia ontem que teve caverna clava aqui, mas agora ainda deve estar perdida Tem que tomar cuidado pra não sair em um lugar bem alto porque eu morro Eu vou botar pra minha casa mas eu quero a gente subir pra eles botar porque essa montanha aqui é muito alto Cuidado Fica Fica Cuidado Subiu Conseguindo Continua subindo Vixe, já era Não vai ser difícil eu subir pra lá Porque essa montanha é muito grande Vou tentar dessa vez Vou tentar Sai daqui A fogada que vem me atrapalhar aqui Estou tentando subir aqui Vou botar logo Agora dá muito trabalho Subindo com o modo sobrevivência Amanhã eu vou fazer o portal Não, quer dizer Eu vou dormir um pouco E depois eu vou Aí depois eu vou Depois eu vou Aí quando for de dia Aqui no Minecraft Aí eu vou fazer o portal Porque agora não dá Porque essa mente está perigosa E tem muitos nobel aqui E eles conseguem me matar Espera aí, deixa eu procurar alguma coisa pra comer Espera aí Deixa eu comer alguma comida aqui Eu não posso comer essas maçãs Porque só Quando eu fui para o Nether Aí que eu vou Aí que eu vou comer Essas maçãs aqui Deixa eu comer Deixa eu comer Ah, mas depois quando for de dia Aí eu vou Aí eu vou mostrar a minha nova casa Que eu fiz Mas eu fiz com o modo sobrevivência Mas deu muito trabalho Essas telhadas aqui Eu peguei com o modo criativo Porque não teve madeira Suficiente Por isso que eu peguei Eu usei telhado de tijolo Mas eu não soube de vivência Botei de adioque E essas gotas A madeira Eu fiz uma cama nova E aqui o baú Que eu fiz isso Mas eu boto logo O modo criativo Porque senão Só porque eu nem sei Como é que faz o baú Eu só sei fazer a casa Tira E aí pessoal Aí também Tem uma coisa aqui Para mostrar para vocês Aqui no lado de fora Aqui olha Aqui tem uma pasta de secreta Mostra aqui a pasta de secreta A pasta de secreta Sempre eu chego até ela No caminho da casa Vou dar a rola aqui Pronto Agora vou Vou logo Vou fazer um pedido Para fazer o portal Apenas eu preciso de mais lado Vou precisar de mais lado Para fazer um pedido 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 Para pegar lava Vou botar um pedido Vou botar um modo criativo Para ir para lá Porque senão Vai dar muito trabalho Para ir para a lola Vai dar muito trabalho Com a sobrevivência De novo não De novo estou perdido Deixa eu fazer um pedido De novo Eita Não tem mais lava Eu acho que sim Deixa eu colocar mais lava Aqui O que é que tem Ah não Não é muito E agora o que eu faço Chuva Deixa eu logo botar Novo com modo Deixa eu logo Pegar esse bode Logo aqui Eu peguei o bode De novo Para tipo Logo pegar Como criativo Né Então Já Vou falar um aqui Galera, eu recomendo aí embaixo se vocês vão gostar Porque hoje eu vou pro NED Porque eu resolvi, né Eu ia pro NED, quando foi o episódio de NED Mas se não ia demorar muito E eu resolvi logo e agora Porque se não, a pessoa não vai ter paciência Porque eu queria Porque se eu demora muito Pra ir pro NED E galerinha Eu sei jogar com NED Eu não vou sobreviver, meu Deus Eu não quero que você não me importe E galerinha Comenta aí embaixo Porque no dia... Comenta embaixo se vocês já sabem Se o dia 12 de outubro já é o dia das... Eu não sei o dia 2 de outubro Já não é o dia 2 de outubro Já não é o dia 2 de outubro Já é o dia 5 de outubro Eu não tenho nada E eu não sei o dia 6 de outubro Ai tem que tomar cuidado pra lava Quando eu terminar de pegar essa bilhete eu vou... Sai daqui Eita, quando bota água em cima da lava aí. Ixi, tá um queimado. Não, 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 não quero morrer não. Eu só tenho três ovos dias. Não. Deixa eu botar mais veloz criativa ainda, peraí. Porque senão vai dar muito trabalho pra eu pegar a lava, porque alguma caverna vai ser muito longe. Peraí, deixa eu pegar... Deixa eu botar a boda aqui, olha o que eu falava, né? Olha lá. Não vou logo pegar com curativo mesmo, né? Porque quando eu pego o bivinho, aí fica só sumido, aí a lava queima. Deixa eu logo pegar logo com uma curativa, né? Porque senão, senão fica chato. Eu vou fazer uma série de vida ou morte. Quebrar logo com essa coisa, né? Agora sim. Eu vou fazer o portar pra ir pro médio. Tô preparado pra ir pro médio. Tô preparado pra ir pro médio. Porque qualquer coisa eu posso estar com fome, eu tenho que comer essas comidas aqui Vou pro merda, mas primeiro eu vou ter que pegar as coisas que eu devo pegar E depois eu vou achar o castelo e matar o Brave e um esqueleto de linto, né? Pra eu conseguir um crânio, mas eu não sei como é que eu consigo um crânio Só os outros que sabem, né? Comenta aí embaixo como é que arranja um crânio de alguns mobs, né? Porque no modo criativo a gente consegue procurar aqui Abra assim Pera aí, deixa eu botar no modo criativo só pra eu ver se eu vou botar a comida certa Porque eu não sei se eu tô botando a... Ai, eu sou velho, eu ganhei Eu dou Ah, nada, é que a minha irmã ganhou um chocolate aqui Eu tô quase fazendo o portão, peraí que eu tô quase lá fazendo Tá, ficou? Tá Ai, mamidão, tá vendo, galerinha? Ó, tá aqui, galerinha, ó, peraí, cadê? Ixi, você não tá conseguindo ver, peraí Ixi, você não consegue ver Tá aqui, é isso aqui que são chocolates A minha irmã dividiu um pouco comigo Ela tinha verdão Esse aqui é meio de mala Tá Ei, quase acabamos, pô Ah Esqueci de botar a mala pra gente ver isso Engraçado Minha irmã... A minha mãe tá lá fora, limpando, né? Não 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 Não, fiz errado Peraí que tem mais sobre vídeo, né? Vou ver ele aqui Vou contar até três Eu vou entrar pro portal Peraí, galera Peraí que eu já vou entrar Peraí, por favor, eu peguei Deixa eu ver Peraí, galera Peraí, galera Peraí que tô... Tô... Acumando aqui Peraí, vamos lá Peraí, vamos lá Peraí, dois, um E já Peraí, vamos lá Tô no modo Tô no modo Vou pegar o bloco de magma e... E... A... Daíval E eu fiz o modo Eu acho que eu... Peraí, vamos lá Assim Ai, o que que aconteceu? Ainda não Não sei que... Já tá com a face Esse bloco Acho que só isso Tá, agora eu tenho que tomar cuidado pra eu ver Se não, eu vou tirar a bola de fogo E não, eu vou atingir a meta Porque se eu atingir a meta Eu vou perder todo o meu zinho E depois eu vou... E depois eu não tá ruim nada Aqui na moda Ah! Onde será que o gaste tá? Tá, galera eu já volto pra eu ver Uma mãe que tá me chamando Já voltei, já voltei, galerinha Só que eu vou dar a volta que a minha mãe me mandou, né? Peraí, galerinha, já volto de novo Peraí Ai Ai O que que aconteceu? Ai meu Deus Acho que foi o gaste que aconteceu Ai 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 Eita meu Deus Ai eu tenho que sair daqui Pra lugar assim não me matar mais Porque eu tô com medo Tem que procurar um lugar pra esconder Meu Deus Tem que procurar Peraí, galerinha Eu tô procurando o meu chocolate aqui Que eu perdi Achei Peraí, galerinha Eu vou comer um pouco do meu chocolate Um, um, fô, olha ali Ele está Eu vou comer um pouco hum, é uma delicia nunca saio daqui eu não vou nem matar esse porco zumbi ele pode me matar, ele tem espada acho que o teste já foi ah, também eu vou pegar minero de quartzo esse cogumelo eu não sabia que esse cogumelo estava aqui no nebre se não, não ia ficar no mundo meio finito pegando ainda minero isso, eu já estou machucada se o Gert me matar não, quer dizer, se o Gert me atacar eu vou espera, eu tenho uma ideia que eu tenho essa maçã e eles têm um poder pra mim assim eu consigo enfrentar o Moby tomar cuidado com esse negócio aqui tem um monte de um Figma ali está o Gert já estava sumido quando eu voltar eu tenho que tomar cuidado pra eu não perder o portal senão fica chato e depois eu vou ficar aqui preso para sempre aqui no nebre eu não sei cadê o portal agora eu já estou aqui não até aqui está o portal galera comenta embaixo para ver onde que eu fiz onde que o portal estava não é porque quando eu crescer aqui perdi mesmo ele sempre perdo o portal não 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 está aqui acho que daqui a pouco eu vou voltar para a minha casa bosta eu não que eu estudo porque é que é algo a love não Ele está tem que subir ali tem que subir sobre cariça 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 Eu comecei a achar que vai lá Eu não sei mais, eu sei mais, eu sei mais Eu sei mais, eu sei mais, eu sei mais Eu sei mais, eu sei mais Eu sei mais o segundo, eu sei mais lá Eu sei mais Ai meu Deus, só vai vir na lava, vai ficar difícil Eu vou preparar para enfrentar isso Eu sei mais Tá ficando complicada Não, não é não, velho Ai meu Deus, eu decima ele daqui Não, de novo não, não Não, 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 não Ai, eu tô com medo Ai, falta 34 34 maçã dourada E eu vou morrer se eu acabar tudo na maçã Deixa eu voltar Qual que é se eu vou pegar esses brocos aqui Ah, o broco de magma é muito bom Tá vendo, tá me vendo? Eu vou atrás dela, né Tá me vendo, tá me vendo? Tá vendo Vem, neném Minha mãe tá chamada a minha irmã Minha irmã tá lá assistindo Mano na cozinha, né Minha irmã tá chamando a minha irmã Pra fazer o chão Não, não lava não Eu tô com medo Eu tô com medo que eu morro Ela tá muito longe Não Não Acho que eu vou pegar esses brocos aqui Não, não lava não Se eu dar um jeito e sair daqui, né E ainda tá muito longe pra lá Espera, eu tenho uma ideia Espera aí Eu tenho esses brocos aqui Dá pra fazer uma ponte Tá chegando pra lá Por favor, beijo Vou pegar eles Eu tô com medo Eu vou pegar eles Agora eu vou pegar eles Eu vou pegar eles Eu vou pegar eles Não, não é? 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 Vou pegar aqui, para que eu esteja. E aí E aí E aí E aí E aí Eu vou ter que encontrar um outro criativo mesmo, meu portão. Galerinha, eu não vou ver se encarna que eu tô com o criativo, é meu portão. Eu vou ter que encontrar um outro criativo, eu vou encontrar um outro criativo, então eu vou vim pra cá por merda. Ai meu Deus, tô perdido mesmo, tô perdido mesmo. Eu vou logo encontrar um outro modo sobreviver, se você for até pra ele, vocês podem reclamar. Ele tá vindo. Ai! Ai! Olha que bom, você tem um pai catascando bola de fogo. Falta! Não! Fiquei o meu pai de fogo. Porque você não vai ter essa perigua. Tá bom, eu vou comer pra ele, pra fora. Acolha, esquei o meu. O melhor do meu apressante 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 Tchau. Tchau. Tchau.